Nossa, como que você preveu o final da Europa? Eu falei, cara, é só vocês olharem as atitudes que os países europeus estão tendo em relação à imigração desenfreada. Eu particularmente não sou contra a imigração, né? Eu sou contra a imigração, de tu fazer uma imigração desenfreada, de tu trazer pessoas de uma cultura extremamente diferente à cultura do país, porque geralmente, o que acontece, né? Eu que já estudei vários países pra mim fazer imigração e fugir do Brasil enquanto há tempo, eu sei que quando eu me mudar para um outro país, eu tenho que me adaptar às leis, me adaptar aos costumes daquele país, tá ligado? Eu não posso chegar lá no Japão e andar sem camisa na rua. Pô, no Brasil, você anda sem camisa na rua, ninguém vai falar nada contigo nunca, você tá entendendo? Não é bem visto você entrar numa padaria, entrar no mercado sem camisa e tal, fica chato, né? Mas, pô, você vai no mercado na praia, meu, tem gente só de bermuda, tá ligado? Quer dizer, só de cueca, mulher só de calcinha e sutiã, num bagulho de biquíni, entendeu? É normal, entendeu? Então não é uma coisa assim que a gente fica chocado. Mas você vai num outro país, você tem que se adaptar às regras daquele país, né? O grande problema dessa imigração desenfreada da Europa é que você está trazendo uma galera não apenas de uma cultura completamente diferente, eu, assim, no Brasil a gente vê pessoas de culturas completamente diferentes. Os meus bisavós, cara, por parte de mãe, um veio da Alemanha e um veio da Rússia. Não sei se era gente muito boa, não. Eu não sei se era gente muito boa, não. Né? Mas, tipo assim, pô, nós temos os benefícios da imigração. Nós somos um povo misturado, é um povo bonito, né? E eu creio que o Brasil é um povo tão bonito, né, e tudo mais, por causa dessas misturas, você tá entendendo? Só que o grande problema é que quando as pessoas vêm para o Brasil, ou quando as pessoas vão para um país, elas têm que se adaptar às leis e aos costumes daqueles países. E aí tu traz pessoas que se vê um tornozelo e estupra uma mulher, aí você vê uma pessoa que se vê o rosto de uma mulher sentada numa burca, joga ácido nela, e tu traz essas pessoas e tu manda o teu povo, o cidadão do teu país, se adaptar às novas regras que os imigrantes que estão... Tipo assim, nós temos que seguir a regra dos imigrantes que estão entrando e não eles se adaptarem à nossa regra. E aí tu vê comerciais, como lá na Alemanha, do governo falando para as mulheres usar roupas mais compridas. Não, não, tá no verão, pô, a mina quer botar um shortinho, papapá, um tomara que caia, alguma porra do tipo. Não, não... Pessoal, cuidado, não usa essas roupas aí que não é recomendado. Então em vez deles repreender essa galera, em vez deles tentar reeducar essa galera para colocar eles dentro daquela cultura, não, é a cultura local que tem que se adaptar a eles, porra, não faz lógica nenhuma. Tem um seriado chamado... Como é o nome daquele seriado? É esse cara aqui, ó, Lili Hammer, ó, tá? Esse cara, ele foge da máfia nos Estados Unidos e ele vai para um país lá, Suécia, um desses países aí ricos e frios aí. E ele precisa ter uma aula de reeducação para aprender como é que é a cultura local e coisa nada, sacou? E ele faz as aulas e tudo mais e mostra ele se adaptando aos costumes diferentes. Isso eu achei super interessante, cara, porque tipo assim, quando eu for para um país eu preciso saber as regras, eu preciso saber as coisas lá e não o contrário, o país tem que se adaptar às minhas regras. Não, no Brasil eu andava pelado, tá ligado? Todo dia de manhã. Não, não é assim que funciona, tá ligado? Mas a Europa tá uma pica por causa disso também, né, meu?